Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Goro evita se pesando, né? Você vê o Goro se pesando? Nosso amigo Pedro Neide O Pedro mesmo passa correndo uma balança Então estou aqui com o meu amigo Highlander, certo? Highlander que está aí bombando Hoje toda banda sertaneja que vem aqui, dupla sertaneja que vem aqui Elogia a musicalidade desse cara Esse cara, assim, eu já era fã dele, nem conhecia Quando ele andava sem camisa Andava sem camisa cantando Aquelas farras que tu fazia na casa do... Comenador? Era o Comenador? De quem era? Que tu fazia aquelas farras que juntavam a galera Juntava gente que fazia farra, levava o Highlander Ficava lá sem camisa no meio da piscina Então eu via... Uma vez eu via ele cantando Fui fiel Até antes do... Eu fui na mesma época que o... Fui fiel estava tocando com o Pablo Até o Gustavo Lima fazer a versão dele, né? Ficou bem melhor do que o Pablo Aí a galera parou de escutar com o Pablo E foi escutar com o Gustavo Lima Ainda bem que o Gustavo Lima não fez aquela Estou indo embora Então... De novo o pessoal Aqui, galera... Pastor, como é que a gente mostra aqui Esse CD maravilhoso dos cara aqui 14 músicas Primeiro a 10 anos Novo Más atrás de você Eu não sou um anjo Que é dele, né? Você mente Capetinho, que também é dele Bora beber Beber, que também é dele Isso você não conta, né? É do motel, né? Sentimento louco Momento mais feliz, que é dele Cicatriz da casa ao lado Vacilou agora achar o que é dele E proposta indecente Tá aqui A capa do cara, velho Quem vê não diz que esse cara É adestrador de cavalo de cervantes Pônei Pônei mais... A destra Pônei deu um pisando no dedo dele Você tava de quatro no chão, velho O que é que você tá fazendo? Sério, você tava com... Não, eu tava... Porque um cavalo pra pisar na minha mão tem que estar no chão, né, pô? Não, foi ele... Pisasse no pé, tá bom O que o cara tava dando é... Ele é um machucado, acabou dando uma... Pisada na mão, tá tudo certo Você tava... Porque o tio dele, na infância, brincava com o irmão lá Gostava Gostava, né? Gostava, né? Gostava, né? Gostava com o bote que ele me viu Tem uma ponta, tem uns cabris Não, não é... Mandar um abraço pro meu amigo, o Fernando Amorim Um cara que eu tenho um irmão Um cara que eu tenho o maior carinho, certo? Tá com a criação de avestruz Cadalovão lá O bicho... Quem quiser, fala lá com o Fernando Amorim E mandar um beijo pra minha sobrinha Fernandinha Doce Roma, né? Doce Roma Doce Roma, bicho Faz cada encomenda de... De... Coisas deliciosas Fala com a Fernandinha Arroba Doce Roma Lá no... Lá no Instagram Você faz a encomenda Lá você vê O número de opções que teve Vi a coitada doida nessa... Nessa Páscoa Tanta encomenda que teve Teve aqui a Branda ajudar A Aninha Todo mundo ajudando lá Porque era muita... Muita encomenda Então Doce Roma Dá um beijo pra Aninha também, né? Óbvio Aí, Leandro, esse aqui É o CD, né? Foi o CD de você e tal Vocês estão preparando agora no DVD, né? Isso Vai vir o segundo CD também E vem o segundo CD O segundo CD Vai ser a mesma gravação do DVD? Isso Massa É com... Mais ou menos Mais cinco músicas Autorais É? Autoria A gente ainda tá na escolha das músicas, né? Quem é o... Quem é o seu cabeleireiro? O... Rapaz, eu corto o cabeleireiro Não diga o nome do cara não Não diga o nome do cara não Porque vai perder os clientes todinho Por sério Eu comi um cuscuz ontem Quando eu olhei pra você Eu lembrei do cuscuz que eu comi ontem Porque aí só cuscuzero O cara bota aí em cima Fica assim Fica, né? Fica O cara arrastou aqui Você vê que os meninos estão andando aí Fazendo a mesma coisa Todo mundo fazendo O Kiko tá solteiro? O Kiko? Tá, tá solteiro Parece que deixaram, né? É Tem um dia que... Ah, tem um dia que... Passa aí, Kiko solteiro A gente dando umas... Umas varas por aí Se bem que quando ele desaparecia, sabe? Que ele tinha umas recaídas aí Aquela... Aquela... Tu lembra, moleque? A gente encontrou uma mulher de duas... A gente só passou por nossa, mas saiu, né? A gente saiu seis sábado e domingo Todo lugar que a gente ia, a mulher tava com a mesma roupa No final do segundo Ele fez isso lá na baixa Chegou lá na quinta Voltou Com a gana no sábado Perdão, perdão Aí ia sair Aquela recaída, né? Voltou Quase casou com a Renata, né? Com a Renata Mas agora tá solteiro Tá na pista Viu? Cuidado que... Não é de todo o carro que... Não é de toda a gente que o carro desvia, não Tem um moleque que botou Mandar um abraço pro... Orlandinho Orlandinho? Porra da Farra Porra da Farra Grande Orlandinho, cara Orlandinho, inclusive, que tá lançando Eu vou dar em primeira mão aqui Certa notícia Orlandinho Não vai fazer mais... Não vai cantar mais sozinho Certo? Ele tá se preparando Ele vai fazer uma parceria com a Diva Vai ser Orlandinho e Diva Show Vai ser uma banda só Tá? Certo? Tony vai continuar na banda O pessoal Tudinho Tony não, PH Certo? Orlandinho E Diva Show Vão ser... Estão decidindo aí o nome da música Deve ser... Não tem o gigante do... Do Brasil, né? Eles querem fazer o gigante do forró Forró funk Forró funk Forró funk Soul Salsa Merengue Carimbó Canta tudo que é mulher, né? Tentei marcar ela aqui domingo de manhã Mas... Não vem ninguém aí Vão ter música? Rayland é o maior Canta, vamo de quê? Almoço em... Não existe almoço em briga E é? Rapaz, por enquanto Não tá indo bem, né? Tô namorando, tô bem Vou logo avisando Não tem uma brincadeira aí Que eu tô namorando Vou logo avisando Vamos lá Tudo bem A gente briga outra vez Então não vem Me culpar pelo que você fez Vou sair Nesse carro Volando a cidade E esperando Você volta pra mim Por mensagem Pode ser Que eu estaciono Em algum lugar Toda briga O remédio pra cura É o bar Já tô vendo Eu ligando Só pra te falar Tudo bem Vamos ficar de boa em paz Sei que errou Mas assuma o erro por nós Tô no bolso Comprando pipoca Chocolate Tudo que eu sei que você gosta Baixa um filme lá no Netflix Em cinco minutos Tô na sua porta E a gente faz Amor demais E o que era raiva Vira paz Não vamos mais falar Em despedidas Afinal Não existe amor Sem brigar Bom demais Bom demais Rapaz tem uma amiga amiga Mas eu achei É tais brigar com uma namorada Porque quando faz um prazer tão bom Eu digo Porque eu não aproveito Ficar logo de bem Não tem que estar brigando Porque o cara Quando briga muito assim Porque tem um casal Meu irmão O cara Eu pergunto a ela até Essa semana Vocês estão namorando É semana namorando Semana separada Semana namorando Semana separada E toda vez que tiver evento Carnaval São João Obrigado Cada um vai Entendi E tem um acordo De ninguém perguntar Você ficou com alguém O Kiko é assim O Kiko O Kiko O Kiko Amorim é assim O Kiko Amorim Vem cá Quanto tempo Quanto tempo demora Para o cara aprender A tocar um instrumento Rapaz Eu acho que depende Muito do interesse Do interesse do cara Do interesse Da vontade De aprender Da vontade Eu tenho um amigo meu Faz dois anos Para aprender a santa Tocar uma sanfona Não dá nem o sol Quem é? Acho que eu conheço Ele toma anabolizante É um cara Que tomou anabolizante Se a mãe dele souber Não vou dizer Porque a Soninha Pode ficar com raiva Mas é assim Está tomando anabolizante Certo? Está tomando E o irmão dele É o cara que É o cara assim Que ele gosta muito Da família Da namorada Aí acabou com um Que vai ficar com a irmã Da história É o que está rolando Aí nos grupos Mas Que vale é isso Dá um abraço Para o meu amigo Cabelinho Saiu até na caseta Cabelinho Não quer mais dia só Dona Arusa Disse Eu desconfiava Eu já desconfiava Irmãozinho Rapaz Qual foi aquela Que a gente tinha Que a gente tinha Foi uma moça e briga Que a gente tinha visto Lá fora A gente estava passando No O que é que vem de Você vai fazer Quantas curvas Cinco Ou quantas Autorais Cinco Cinco Autorais De cinco a seis Por aí E depois Vai vir aí Tudo bem Umas curvas Né bicho No show hoje O que é que está bombando Rapaz As músicas É hoje Tem bastante música Legal Vamos puxar um aí Um coverzinho aí Bora Que anima a galera Quando você está Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúme Quando a sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades Da rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades Da rosa e o beija-flor É amor É o encontro de metades A rosa e o beija-flor É a Ana Luíza Ana Luíza Ana Luíza está pedindo Farra, pinga e foguete Sabe? Manda aí pra ela Manda aí pra ela Vai Como é o nome? Ana Luíza Ana Luíza Farra, pinga e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde O Pedro Leite me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Deu em zona As luzes estão piscando Jukiebox tocando Amado Batista E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Olha só o farra Pinga e foguete As luzes estão piscando Jukiebox tocando CD do Highlander E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Olha só o farra Pinga e foguete Bom demais Vê se é uma música boa Essa aí é retada Essa aí é muito, 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 muito massa Acho Tem elas, tem a Tem um monte de música Que ainda é hoje mesmo Eu tava no Porque o Safadão é O Safadão é O cara tá lá na frente Tem quantos caras tão Imaginando uma coisa No dia da gravação do DVD dele Lá em Brasília Que ele gravou Coração Machucado E lançou também A Dama Vagabundo Tava tendo um circo lá Ele foi lá Pô, ele comprou todos os ingressos do circo Ainda deu um ingresso Pra Pra cada pessoa que tava lá na fila Pra comprar Pra ir pro show dele De graça Porque ele queria Queria nada Tirando o foco do show dele E o show estourou E eu achei muito legal Não sei se você viu Um dia desse No Luciano Huck Quando ele Dois reais Pra ver o show do Safadão Você viu isso? Sim Tava um cara num lugar assim Tipo Feitosa Um centro no africano Não sei Um bairro comercial Sim, um bairro comercial Tipo centro mesmo Aí Tinha uma escada Pra subir, né? E um cara Homem de sanduíche Aquele cara Show do Safadão Ou agora por dois reais Ao vivo E a mulher pensava Que era DVD Teve uma pessoa Que era DVD O cara tava vendendo Outra achando que é mentira Gente com medo E gente achando Que era um couve É dele Um cara parecido Com o Safadão Mas tiveram uns Que subiram Caralho Muito massa Foi muito bem bolada A história Montaram um palco Tudinho Teve um, irmão Que ele Teve um cara O primeiro que entrou Eram duas bíblias, né? Aí a primeira disse Aí tu vai Se acontecer alguma coisa Eu chamo a polícia, né? Aí o primeiro foi Ele cantou um por cento Aí eu ficou dançando Ele disse Bicho, ó Ele Minha amiga É que é um fã Mas o cara foi A pulso Mas entrou Aí tiveram Umas três amigas Que subiram e tal Foi muito legal, bicho Isso aí Muito, muito Tem algum do Safadão Que você toca? É Tem um por cento Vagabundo Vagabundo Vagabundo, bora Olha, eu não vi Você não sei E você não vive sem Ela me conheceu Cachorro Se apaixonou por mim Assim Olha, eu não vivo sem E você não vive sem Ela me conheceu E você não vive sem Ela me conheceu E você não vive sem Ela me conheceu Todo mundo Nessa história Ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu afronto Ela perdoa Eu tô pegando Todo mundo Nessa história Ela é a dama E eu sou o vagabundo Muito massa, meu irmão Muito massa Essa dama e o vagabundo Essa música é top Top Quem gosta é o Leozinho Adoro essa música Leozinho, né Leozinho, meu filho Só pra falar dessa música Aí, pai Tá lá E tá bom você pegar O que é do lado do Costa Ficaram muito legal Eu acho que aquela primeira Aquela que a gente tá falando Aquela Sapequinha Pensa num trem bom Que é gostoso Hoje não tem choro Nem migué Se essa sapeque Cai na minha lagoa Hoje eu sou o jacaré Eu não tô mole, não Eu não tô mole, não Ela vai do que o capitão Eu não tô mole, não Ela vai do meus braços Mais ou menos assim, né? Muito massa Pode pra ver Já vem com essa Já vem com ela E eu acho que a outra Também a Prontos Falei Prontos Falei Também tem uma parte A paz musical... 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 Eu tô... Esses dias eu e Kika Mourinho A gente tá escutando bastante Esse tipo de música Essas músicas românticas Cara, eu cheguei E os caras são São super divertidos Cara, pô Quero mandar um abraço Também pro meu amigo aqui Isaac Marcena Advocacia Top, top, top Quero mandar um abraço Aí pro pessoal de Flecheiras Também Todo mundo de Flecheiras Um abração Minha segunda casa Meu segundo... Você nasceu onde? Eu nasci em... Eu sou... Eu sou mato-grossense Sou de Mato-gross Sou do lado do meu avô Olimpio E tu vai fazer o que aqui? Minha avó Minha avó mora... Ela é goana Mora aqui... Mora lá em Flecheiras E eu vim... Acabei vindo pra cuidar dela Isso eu tinha uns... Dez anos Por aí E acabei ficando aqui e lá Viajando sempre Seus pais moram em... Minha mãe hoje mora em Rio Verde, Goiás E o meu pai... Tá... Mora em São Paulo Mora lá em Birigui Terra boa demais, viu? Birigui Birigui, Arassatuba São Paulo? São Paulo, bom demais Felipe Moura Abraço pro meu grande amigo Felipe Moura Tenente Felipe Saudade, cara Parece, viu, vixi? Som não Finalmente, vixi Você falou música Coração Machucada Aquela assim, ó Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois chamar Ainda não posso ser o erro por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro Tem fé quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre ou é só passarheiro Não é essa, né? Muito demais Boa demais essa música Cara, eu queria dizer Certo? O recado bom também Que Glauber e Glau que tiveram aqui Foram cantar... Excelente dupla Foram cantar... Diz pra mim Eu comentei que você tinha mandado ver aqui Rapaz, aquele bichinho abusado Bom demais, Raílano Então, deixar o recado dos caras Que elogiaram muito você Muito obrigado, agradeço É uma excelente dupla Também admiro muito Glauber e Glau O Gêmeo Sertanejo Todo sábado em Recife Lá no... Esqueci o nome do lugar Deve ser tradição Não sei se é uma tradição Tem um barzinho Um barzinho Que eles trocam lá No caso de show Que... Todo sábado eles estão lá Música disso pra mim Eu não tô... Tô muito bom na garganta não Mas vamos arriscar, né? Vamos ver como é que faz Você é ruim É melhor do que muito cara bom Não, não Mas tô... O fim de semana Graças a Deus Meu bom Deus Foi longo E não teve perdão não Eu tô meio baleado Mas vamos ver se a gente Consegue fazer aqui Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama Reacender Pra não te perder Pra não te perder Achei legal aquele clipe dele Muito boa também Ele gravou, né? Você vê ali que ele... Tem hora que ele tá de óculos Tem hora que tá sem óculos Estudinho É? No estúdio, né? É, ele gravou várias vezes Foi de preto e branco Foi? E só fez a dublagem, né? Ele já tinha... Salve Lima canta muito Canta demais Como é o nome daquela... Não sei o que, azul Boate azul, né? Boate azul Boate azul, né? Ele contando que tava no show Aí já tinha tocado... Ele, quando tava no começo da carreira, né? Já tinha tocado Boate Azul três vezes Aí ele contando no Altas Horas Isso Os caras tinham três vezes Pelo Boate Azul Aí quando ele tava até Na última música Aí ele tá indo embora Aí chegou um cara lá, meu irmão Num carrão lá Num portado Toca Boate Azul Ele disse, rapaz Além de já ter acabado O meu horário Eu já toquei três vezes Vou tocar amanhã É duzentos contos Cada vez Então começou Já começou direto Boate Azul Isso aí aconteceu com a dupla aqui em Maceió O cara tava tocando num bar Num restaurante aí Na casa do show aqui Um barzinho Só tinha uma mesa, bicho Tinha o véio Quando acabou O senhor foi lá E disse Toca aí mais Não sei quanto tempo Aí o cara não tinha mais nada pra fazer Ah, bicho Já acabou Os caras Quintinho por meia hora Aí ele, oxi Os caras ficam lá, meu irmão Doido que o véio deixasse Boate Azul É, é Musicão, musicão boa Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Não lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebo demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da poate azul Ah, paixão Bom, eu vou mandar um abraço pro Alain Alain Quintela Que é lá do Leotel Ah, o Alain Aniversário dele hoje, cara É? É, aniversário dele Rapaz Vai ter farra lá Vai ter farra? Vai Ah, o Alain Espera aí que estou chegando, viu? Pronto Leve o Alain Espera aí que estou chegando Leve o Alain que Opa A farra vai estar comprando É Avisar também do DVD, viu? DVD vai Se Deus quiser A gente quinta-feira A gente já está indo ver lá em Gravatar O cenário do DVD Se Deus quiser Gravatar? Para começar a aprontar tudo Para jogar aí para a galera Se Deus quiser Todo mundo vai gostar muito Não, estou com certeza Se Deus quiser, cara Espero muito A expectativa está grande E a ansiedade também, né, Isaac? Isaac pegando no pé Para sair tudo certinho As coisinhas tudo direito Tenente Felipe aí Cuidando da gente também Sempre Quantos músicos Na sua banda? Padrão Oito, nove Legal Quer mandar Falando Falando Nisso também Eu quero mandar um abraço Para os meus amigos Para o PV Melo Para o Caio Bahia Dois amigões, né? Ô, cara Eu Caio Bahia vai ser Canóto Vereador Lá em União São duas pessoas São duas pessoas Que Excelente humildade Aqui em um nosso Demais Gente, boa demais Vamos marcar um dia Fazer os seus três aqui Bora? Bora? Quando? Marca aí Marca aí, gente Tem todo mundo para cá Vamos marcar Caio Bahia, PV Melo E você, os três Os guris são bons, velho Os guris são bons demais São Um dia que a gente fez aqui Hugo Rodolfo e Vinho Carvalho Também foi legal E outro dia foi The Boy The Boy The Boy contra o Tedan E Júnior Mendes Também foi bem legal, né? Deu uma variada legal Muito bom Um abraço pro Peba Peba do Forró Pancara Que tá assistindo o canal legal Certo? Peba que tá com música nova aí Na Gazeta Aí já tem uma música Vai tá no DVD O nome da música é Tô Caindo Fora O refrão dela é assim, ó Você mentiu Quando jurava Me ama pra sempre Pois eu não fui burro suficiente Pra me deixar levar Com suas mentiras Eu tô caindo fora Se achou que eu era bobo Não sou, não Se achou ruim minha opinião Já passou do tempo Arruma a mala e vai embora Tô caindo fora Tô caindo fora Na música Onde? Tô caindo fora Tô caindo fora É inspiração pra mais de metro, viu? Tem que ir Quem compõe isso? Só você mesmo? Eu Só você? Tem ninguém que mande nada pra você? Não A gente vai chegar junto com os amigos da gente aí Que sempre... Rai Lander, vamos colocar uma música Aqui, pô, tem um monte de cara É Sabe o que você viu o Chico Buarque Falando que nunca Nunca compôs uma música Todas as músicas ele comprava De... De compositor desconhecido Todo mundo achando que o bicho era Um compositor muito bom O que da gente aqui é o Hugo Novak Inclusive o Hugo Novak Tá devendo a música tema do Canal Legal Que ele prometeu Ele esteve aqui com o Reino, né Que tá no Reino agora Ele esteve aqui com o Reino No dia do lançamento Prometeu a música A música do Canal Legal E até agora Nada Queria ser gravado pelo Reino Então se você me der a música E o Reino gravar O Rai Lander grava Como não? O Hugo, o Hugo Novak É... Gente boa demais Cadê o Pedro? Pedro Leite, rapaz Feba, tá mandando um abraço Feba Forró, pancada Vai, Kel Rapaz, pizzaria ferrete, viu? O que que tem? Pizzaria ferrete Você nunca foi lá, não? Na ferrete pizzaria? Você tem que ir, velho Você tem que ir Fica onde? A localização da ferrete Ela tá onde ali? Tá no tabuleiro, né? Tá no tabuleiro Pensei que era longe Na Melha Rosa também Tem a padaria aqui Tem aqui a padaria No tabuleiro, pensei que era longe Bem aqui pertinho, pô? Vamos marcar a padaria lá com a gente Lá, as pizzas Bora Top lá Kel, Mila Ferrete Kel Ferrete, abração Mandar um abraço aqui pra minha querida amada Irmã Sandra Que hoje vai realizar uma palestra maravilhosa Lá na igreja de Santa Rita Às 19h Tem um galera Não perca Que vai ser muito legal Certo? Outro recado que eu tenho que dar Aqui é porque Vai ter No dia 30 de abril O caminho de pesquisa jurídica da SEUNE Certo? A importância da pesquisa na formação do bacharel em Direito Serão várias palestras, né? Durante o dia 30 E Mais informação pelo www.seuni.edu.br Ou pelo 325-29-00 Então Corra lá Railando Oficial Railando Falar também Pro pessoal Galerona aí Todo mundo de Maceió Que tá na ativa Querendo fazer a barba Cortar o cabelo Vai lá na Arena Barbearia Na Arena? Isso Aqui embaixo aqui Isso, é top, hein? O Orlandoinho corta lá também Arena Barbearia Praço do Bruno Foi eles, foi eles na sua cabeça Ah, poxa, lá Cuscuz aqui foi lá Foi esse cuscuz? Foi, eu fiz o cuscuz lá Não, não, não Se você quiser assistir esse programa Um milhão de vezes Ou Colocar na sua rede social Você vai lá no Youtube No nosso canal É TV Mar Canal 25 TV Mar Canal 25 Tem todos os programas da TV Mar Certo? Não só o de Canal Legal Você pode pegar o seu, né? Pachou, 5 horas, pachou? Pachou aí o... Pachou aí o... TV Mar Canal 25 5 horas já tá lá Canal, isso Eita, meu Deus Isso é rote Isso é tudo Aí Você vai Procura A luta ali Menino Rapaz, John Jones Achei uma família fraquinha Não Mas pego ele aí Naquele dia do... Olha Vai lá no... Pachou Vai lá no... No... Tirulipa Bota 46 minutos Vai pra 46 minutos Tirulipa Vocês viram o dia do Tirulipa aqui? Não viram? Não viram não? Foi um dia que ele veio aqui, bicho Que o cara não vale nada não É maloqueiro demais Pai dele Pai dele foi dizer O Lula queria votar É... Contra o impeachment Chegou na hora Ontem eu vi o debate Bolsonaro Contra o Jean Wyllys Duas porcarias Não sei quem é pior O Jean Wyllys errou Mas também Pra cuspir daquela distância Pô O cara pra acertar é difícil E o Bolsonaro Doido de pedra Exaltando Aquele... É... Torturador Do regime militar Que... Pintou e bordou Torturou a Dilma Diz que... Deu um muro na Dilma aqui Com o Maxi lá Até hoje ela Não fala direito Acho que é por isso que ela não... Não tá falando Lembra muito ainda, bicho Tá procurando Tá procurando Foi dia 11 Vamos de música O que é o que vocês acham? Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Fala você Pega você agora Vamos de proposta Inicente Proposta Inicente Que bem te ves Te adelanto Não importa quem se há Dígame usted Se há algo outra vez Alguna vez Uma aventura É mais divertida Se humede A peligro E se te invito A uma copa E me acerco A tua boca Se te roubo Um besito A verte Não faz comigo Que diriam Se esta noite Te seduzme Em meu carro Que se empanhe A os vidros E as reglas Que gostes Se te falte O respeito E depois a culpa A la col Se levanto Tu falda Me darían Ser derecho A medir Tu sensatez Poner en juego Tu cuerpo Si te parece Prudente Esta propuesta Inicente Ave, ave Permítame Apreciar Tu desnudez Relá-te Si este Martín Calmará Tu timidez Uma aventura É mais divertida Se venha A peligro E se te invito A uma copa E me acerco A tua boca Se te roubo Um besito A verte Não faz comigo Que diriam Se esta noite Te seduzme Em meu carro Que se empanhe A os vidros As reglas Que gostes Se te falte O respeito E depois a culpa A la col Se levanto Tu falda Me darían Ser derecho A medir O que foi que deu a ideia De você cantar espanhola Eu fui para Eu viajei Para visitar o meu pai Para cantar em São Paulo Fui fazer alguns interiores Lá em São Paulo Araçatuba Birigui Turiúba Enfim Ver sério Os rodeios de lá E de ir lá Eu acabei Viajando Fui para o Paraguai E lá no Paraguai São Paulo Vizinho do Paraguai Então Fui bater lá Aí Eu acabei conhecendo a bachata E só uns Três anos Dois anos Vai fazer dois anos Né Isaac Fazer mais ou menos Dois anos Que eu fui E voltei Enfim E eu sempre gostei Mas aí quando eu fui Via fundo Todo mundo cantando Bachata Aquele ritmo gostoso Bom de dançar Então Acabei Aí eu falei Vai E no DVD Vai vir outro bachata Aí para todo mundo Se Deus quiser Tu conhece o Dipsy Kings? Demais A banda como o que é Ciganos Toninho Balear Os caras são Os caras Mostra aí a parte do Tirulipa Que os caras não viram Vem cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aí Mostra aí O que foi que o Tirulipa Aprontou Sério que você botar No voto mesmo É mesmo Tô com raio Aqui Mala roça Como é dentro Daqui Aumenta aí Aumenta aí Aumenta aí Aumenta aí Aumenta aí Brasil Aumenta aí Aumenta aí Esse cara é maluquinho demais, velho. Seis milhões de visualizações. Seis milhões. Só essa brincadeirinha dele. Aquele vídeo que eu pedi tá no ar, bicho. Dos Beatles cantando o El-Chan. Rapaz, ninguém acreditou, bicho. Na verdade, foram os Beatles que lançaram o El-Chan. Bota aí pra gente ver, vai. Zaque Marcena dança, o El-Chan. Dança não? Quebra, quebra daqui. No Bahia, ai, ai, ai. É o El-Chan no Havaí. Havaiana. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Havaiana. Sobe, 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 sobe. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai. Vai lá, domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai. Segura o Tchan, amarra o Tchan. Segura o Tchan, 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 Tchan. Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete cima, mete baixo. Depois de nove meses, você vê o resultado. Depois de nove meses, você vê o resultado. Depois... Luz na passarela. Eu vou te ver pra você. A nova loira do Tchan. É linda, deixa lhe dar. É linda, deixa lhe dar. É linda. É linda, ó. Tem 60 de cintura, de gostosura. 100 e 5 de bundinha, bonitinha. 1,70 de altura, ninguém segura. Mas que lourinha, granadinha. Abre a roda e deixa ela entrar. Quero ver a lourinha quebrar. Abre a roda e deixa ela entrar. Quero ver a galera virar. Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá, pra brincadeira da tomada. Vimos! Luga a mão direita, luga a mão esquerda. Deixe a cola de... Encaixa, 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 encaixa. Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha. Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Bota no joelho, dá uma fachadinha. Vai mexendo gostoso, agora mexe. Agora mexe, vai mexe, mexe. Agora... A festa vai começar! . E olha o grito! Todo mundo se grab... Muito legal, cara, muito legal. O Pedro tá com diarreia. Por quê, o Moctivian? Diarreia. Do Moctivian, né, cara? Isso aí ele tomasse pouco, né, Liz? Ele tá gordinho aí, começou a tomar Octivian. Tá com Diarreia, né? Foi correndo pra casa. beleza, fica um abraço pro Pedro que ele vai assistir, pode assistir na nossa reprise e você entra em qualquer lugar do planeta pode assistir pelo gazetoweb.com certo, mas se quiser baixar o nosso aplicativo inclusive se você já tem lá mais tempo você apaga e atualiza que ele tá mais rápido ainda certo, você pode baixar iOS, Android, Windows Phone certo baixa lá, só TV Mar tá lá no lugar que for seu celular de buscar no caso no iPhone, no Apple Store e no Android, como é o nome do lugar do Android que pega como é? sim, mas eu tô dizendo no Android Firefox, Android iOS Windows Phone bom, onde você baixar lá, onde for lugar TV Massa, procura, pronto aí é beleza bora lá com a galera que quer ouvir Highlander, velho ninguém veio aqui pra coçar não vamos de música vamos embora é animal é tão voraz essa paixão é vendaval é vendaval me tira a parte faz compulsão chega a dar medo sabe o segredo meu coração é sempre assim sem avisar me surpreende demais pra mim quando, sei lá chega e me rende me devora depois some e a alma chora é inevitável te amar assim quantas vezes digo não mais lá no fim sempre me entrego é inevitável o poder da paixão se eu tento esquecer lá dentro o coração fica mudo fica surdo fica cego fica cego muito massa o paixão rapaz que ele tá pedindo é o Zeca Zeca daqui da Casa da Picanha ele melhorou ficou boné morroia e queria queria escutar agora é pra valer e aí já disse o que eu tinha pra dizer já tô indo embora não precisa me acompanhar já sei o caminho da porta que fique claro pra você que agora vai ser pra valer que agora vai ser pra valer e aí já disse o que eu tinha pra dizer já tô indo embora não precisa me acompanhar já sei o caminho da porta que fique claro pra você que agora vai ser pra valer que agora vai ser pra valer bom demais Caio Bahia confirmando sexta-feira Caio Bahia ô Caio você Caio Bahia e vamos e o PV como é o PV atender vai fazer um não o PV vem sim tem que vir tem mal que não tem que vir tu na onda com ele agora não fala liga pra ele aí Isaac pra ir direitinho vamos ver o PV agora liga pra ele tô ligando Caio Bahia já confirmou tá dormindo o PV mesmo deve tá né é quando não tem que amar legal quando ele não vem tocar aqui ele Alô PV Léo quem é pai é o Léo Léo pô que número é esse é o meu é porque eu ligo do é o do WhatsApp é o do WhatsApp olha o PV eu tenho seu número não tá no WhatsApp e apareceu disso sim sim bicho eu tô no ar certo quem tá aqui é o Railanda aí sexta-feira vai ser PV Melo aí manda ele levar o meu violão quem é vai manda ele levar o meu violão olha sexta-feira PV Melo Railanda e Caio Bahia sexta-feira é é tá alto-falante é tô no Viva Voz alto-falante não é Viva Voz o nome disso todo mundo escutando eu tô pegando o legado eu vou eu vou pode vir pode vir o Pacheco né preciso de mais um são quatro pronto pronto você traz o Pacheco pronto os quatro aqui Caio Bahia já confirmou o Railanda deu a ideia né óbvio e ficou muito massa que ele tinha mandado um abraço pra vocês aliás a ideia foi minha mas ele tinha mandado um abraço pra vocês pô os caras são top então vamos bombar sexta-feira aqui vamos beleza fechado valeu irmão abraço 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 é nóis valeu sexta-feira confirmado gente sexta-feira Railanda Caio Bahia e PV Mela aqui no programa do Léo mandem mandem pra nossa fanpage as músicas que vocês querem que eles cantem é isso aí e você já vai vir com sapequinha vou vir com sapequinha vou vir com sapequinha sapequinha pra cá prometido sapequinha vamos mandar qual é que você gosta desse CD aqui qual é que você gosta desse CD aí castigante mesmo rapaz uma música que eu gosto bastante desse CD que eu gravei é uma música bem bem especial eu não sou um anjo é essa aí a gente sabe já gosto muito que você não é anjo a gente já sabe porque mais uma hora tem a jeito né você tá mais pra música 5 né uma hora o capetinha capetinha cheguei de seu lado achando que era uma santinha quem não conhece que compra você é uma capetinha com essa saia curta uma blusinha decotada batom vermelho com salto a mais top da balada vem capetinha vou mostrar como é que faz vai virar vai ficar louca com a pegada do papai vem capetinha vou mostrar como é que faz vai virar vai ficar louca com a pegada do papai ela desceu do salto tá toda danadinha continua desse jeito você me mata capetinha acha bem gostoso descendo até o chão se eu te pego eu te envergonho você não escapa não bom demais uma vez saiu eu e o Kiko a gente saiu do carro peguei ele a gente foi dar uma volta a gente parou naquele bar onde tava aquela roupa moleque que não trocava de roupa primeira vez que eu encontro com ela passou pela semana com a mesma roupa é nem o perfil dele mesmo aí tinha um ou outro aí que tu lembra aquela que tava habilitada ele disse eu conheço você comigo se você não conhece o Léo que tu começou a entrar onde se minha filha é mais famosa que a Coca-Cola a Coca-Cola tem gente que não conhece mas conhece o Léo aí a gente ficou tirando onda mas era assim hoje é uma pizzaria lá né era arroz né era arroz boteco do arroz nada legal vamos vamos beber vamos beber vamos beber dá duas né dá duas bora vamos duas músicas vamos beber eu compus essa música é porque tem mulher que é mais velha né e acha que os novinhos hoje assim cada um tem sua você tem 17 né eu tenho 17 mas você tá amassipado amassipado né isso eu tô amassipado você passa o tamanho liberado você pra ah liberado né tem que liberar porque o o que já aconteceu isso com ele verdade tem que trabalhar tem que correr atrás a gente foi lá foi lá em Rio Verde e já a gente providenciou isso aí graças a Deus deu tudo certo pra liberar você é tão bom que eu não sei como tu tá aqui em Marceão vamos trabalhar não que eu não queira que você tem obrigado Léo obrigado Léo enfim eu fiz essa música porque tem muita mulher por aí já teve vezes eu chegar pra dar uma cantada cara você é muito novinho isso foi me indignando me indignando você termina de me criar ah então né compra uma vaquinha e nós resolve o problema eu fiz essa música aqui o que que você tá pensando que eu sou algum bebê entra ali no meu quarto que eu mostro pra você o que que você tá pensando que eu sou algum bebê entra ali no meu quarto que eu mostro pra você te pego pelo cabelo arranca sua roupa faço bem gostosinho prometo te deixar louca te pego pelo cabelo arranca sua roupa faço bem gostosinho prometo te deixar louca vem cá experimenta um pouquinho eu quero ver se você tenta a pegada do novio vem cá experimenta um pouquinho vem cá que o Highlander vai te encher de carinho galera telefone pra contato 9620 8500 9620 8500 ddd 82 isso 99620 8500 ddd 82 a rede social é o que? Instagram é Highlander Underline Oficial e Facebook é Highlander Cavalcante é então Pedro Leite também né tá lá é Pedro Leite também lá na rede social Pedro Leite o PV quer saber se vai ter cerveja tem 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 eu falo pro PV que vai ter cerveja vai vai Isaac providencia viu traga providencia Isaac rapaz a gente fez um dia um lançamento de uma a gente fez um lançamento de uma cachaça aqui Santa Dose com a banda Farra Tiaguinho ainda terminou o programa todo mundo beba foi mesmo sério mesmo os caras vão fazer a quinta da cachaça queria mandar um abraço pro meu amigo Moranguinho que ficou triste por um lado alegre por outro eu como sou eu sou torcedor do Aldax eu sou Aldax desde criancinha certo humilhou 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 nunca vi um time jogar tão bonito como aquela agora vai ser galera só pra repetir 99 99620 8500 99620 8500 99620 DDD 82 falar com quem? Pedro Leite Pedro Leite se ele tiver assim é porque ele tá agora ocupado trancado ali no banheiro mas daqui a pouco ele tá liberado queria agradecer demais dizer que sexta-feira a gente vai bombar aqui vamos fazer vamos embora vamos embora olha o recorde tinha sido 2 milhões e pouco com a moda antes fora o Tirulipa né óbvio Tirulipa estourou aqui vamos bombar vamos superar sexta-feira vamos bater o recorde bora pela presença obrigado chegando na bola você ainda tá tomando esse negócio o cara da farmácia o cara da farmácia foi aqui cobrar o negócio dar na bola que você comedou foi? foi cobrar vamos terminar com a eu não sou anjo bora? bora valeu galera obrigado valeu tchau valeu E se você não quiser mais me amar Eu vou entender Você tem razão Já que você diz nunca mais voltar Eu vou tentar enganar assim O meu coração Que um dia você vai voltar Que vai ser possível eu te amar Pois só o seu beijo Acalma o meu coração Que a tua ausência não vai machucar Que o coração sem você vai estar Vou tentar seguir assim Sem você Eu não sou um anjo Eu não sou um anjo Eu não sou um anjo Obrigado.